Música Bom pessoal, esse aqui é o Sérgio, ele é o pianista do coral, quer dizer, ele desenvolve um monte de atividades com o coral. Então, tive até que anotar num papel aqui, ele é pianista, ensaia as vozes no grupo Projeção também, é ancião da igreja do Roosevelt, ele dá aula de artes e dá aula de música também, ele dirige o coral infantil da escola adventista também, ele é casado, tem que tirar tempo para se dedicar à família e agora ele é regente do coral jovem de Uberlândia. Sérgio, responde para a gente, como você consegue tanto tempo para trabalhar para a igreja? Então, na verdade, antes de mais nada, a gente encara como um privilégio mesmo, estar lidando com a música na igreja, é algo assim que a gente, desde criança, sempre gostou, De estar trabalhando a música e os anos foram se passando e a gente começou a ter as oportunidades, de estar participando de alguns grupos na igreja e isso já tem um bom tempo já, que essas oportunidades começaram a acontecer. Então, assim, realmente, às vezes, aparenta ser realmente muitas atividades e eu creio que a gente tem que contar, antes de tudo, com a força de Deus, com o poder e com a mão de Deus mesmo na vida da gente, para nos dar essa disposição para estar fazendo esse trabalho, mas é um privilégio, quando você participa de um grupo, antes de mais nada, você está realçando esses laços de amizade dentro da igreja, você está conhecendo pessoas novas e é muito bom, é muito bom ser um privilégio. E o que você está achando dessa experiência de trabalhar com tantos jovens? Então, essa era a única experiência que eu ainda não tinha tido, assim, eu creio que era a única, de estar trabalhando com coral. Então, eu sempre tive vontade, assim, nos últimos anos, de quem sabe um dia estar lidando, né, ou cantando, ou então estar ajudando na parte de ensaios com o coral. A gente sempre ouvia, né, o coral cantar em algumas apresentações e o coral, ele é diferente, assim, ele mexe com a gente de uma maneira diferente. Eu vejo que é uma oportunidade única, tanto de louvor a Deus, de socialização, de fazer novas amizades e de fazer com que novos talentos possam surgir e se desenvolver de uma maneira que talvez num outro grupo, talvez isso não seria possível. Ok, obrigado, Sérgio. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigado. Ainda ficaram faltando mais duas pessoas que fazem parte da diretoria do coral. Duas não, três. Elas vão contar quem é a outra pessoa. Vamos conversar com elas, então? Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Como surgiu o nome do coral? Bom, foi na época em que a Adriana era diretora. Aí foi colocada em votação essa questão, né, se o coral seria conhecido como Coral Adventista Jovens de Uberlândia, ou se teria outro nome. Então, os coristas mesmo sugeriram vários nomes e depois de uma semana foi feita a votação. E o nome ganhador é o que tem até hoje, né, sugerido pelo Endel e o nome é Coral Dominus Vene, que significa em latim, o Senhor Vene. E você, qual é o seu nome? Meu nome é Ramona. Ramona, qual a sua função dentro do coral? A minha função no coral seria, digamos assim, auxiliar do regente, no caso. Eu ajudo, assim como o João também, que não pôde estar aqui, mas também auxilia e muito, ajuda muito nos ensaios. Às vezes o regente não pode vir por algum motivo. E nós estamos aí ajudando a tia Rosa, passando as rosas. Eu fico com a parte feminina e ele com a ala masculina no coral. E como você chegou no coral? Bom, eu entrei no coral a partir de um convite que foi feito pela tia Rosa, pela Raquel, pela Priscila, para participar, assistir uma apresentação do coral lá na Igreja Central. E foi uma programação muito bonita, de Volta às Origens, que acontece. Acho que todo ano tem essa programação lá na Igreja. Nós fomos, fomos eu e o João, assistir a apresentação. Gostamos muito, porque nós somos muito apaixonados em música. E nos interessamos. Começamos a participar dos ensaios aos sábados, de vez em quando nas sextas-feiras também. Estamos aí até hoje. Obrigado. Obrigado. Isso. Porque foi uma diarreia coletiva aquele dia. Para mim foi o maior mico. E parece que tem uma história também do cemitério. Como que é? Lifferson, conta aí pra gente. Tem sim. Como a Erika falou, o coral já apagou vários micos, mas o mais marcante para mim foi a história do cemitério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.